Olá, esse vídeo é um vídeo continuação do assunto matrizes, tá? Aqui a gente só vai ver as operações entre matrizes. Se você não viu o primeiro vídeo, é bom dar uma olhada, porque lá eu classifiquei as matrizes, eu falei o que era matriz, falei das principais matrizes, a identidade, a transposta, a oposta, a simétrica, tem vários lá. Então, eu vou dar uma olhada lá para você entender aqui como é que a gente vai fazer as operações. Então, com relação às operações, lembre-se, matrizes é uma tabela, certo? Então, a gente só vai poder somar, subtrair, multiplicar as matrizes, dividir nem pensar, dividir uma tabela, né? Não tem jeito. Então, vamos começar aí com a soma, ok? Olha lá, A mais B. Então, repare que aqui é uma matriz A, né? 2 por 3, pode ver duas linhas, três colunas, e uma matriz B, que também é 2 por 3. A gente vai somar. Para somar duas matrizes, necessariamente, elas precisam ter a mesma ordem. É isso aí. Então, olha lá, vamos colocar uma na frente da outra para a gente somar. Então, a soma é bem simples. Basta você pegar cada elemento e somar com cada elemento correspondente. Olha só, você vai pegar esse aqui, que é o da primeira linha, primeira coluna, somar com o da primeira linha, primeira coluna. Então, 2 menos 2 dá zero. Aí, você pega esse aqui, que é da primeira linha, segunda coluna, e você vai somar com o da primeira linha, segunda coluna, que é esse zero. Então, quando somar, vai dar menos 3. Assim, sucessivamente, você pega o zero daqui com 4. Então, você vai somando cada elemento com cada elemento do seu correspondente. Sempre a mesma ordem ali e cada elemento com cada elemento. Ok? Isso é a soma. Beleza? Passando agora para a diferença. Nesse item B, né? Eu coloquei 2 vezes A menos 3 vezes B. Só para a gente ver como é que fica quando a gente multiplica por 2 uma matriz e depois multiplica por 3 a outra. Então, vamos fazer assim. A gente vai pegar aqui a matriz A. Pode ver que está bonitinha, não fiz nada ainda. A gente vai multiplicar por 2. Aí, depois a gente faz 3 vezes AB e subtrai os dois resultados. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou multiplicar por 2. Quando você multiplica por 2 uma matriz, todos os elementos dessa matriz devem ser multiplicados por 2. É esse o segredo. Então, aqui onde está o 2, vai virar 4. Depois, menos 6, zero. Aí, aqui vai dar um 8, né? 2 vezes 1, 2. E 2 vezes menos 5 dá menos 10. Beleza? E agora, eu vou multiplicar por 3, hein? Tá? Eu não vou considerar esse sinal de menos. Vou copiá-lo aqui, ó. Tá? Aí, eu vou fazer vezes 3 essa matriz toda. Então, vai ficar, ó. 3 vezes menos 2, ali vai pra menos 6. 3 vezes 0 dá 0. 3, 4, 12. 3 vezes menos 2. 3 vezes 3. 3 vezes 1. Aí, agora eu subtraio. Tá? Então, você multiplicou por um número. Agora, vamos subtrair. Na hora de subtrair, você tem que tomar cuidado com o sinal, né? Ó. Porque aqui você vai pegar esse 4 e vai fazer menos, menos esse 6. Tá vendo? Então, na hora que você fizer menos com menos aqui, vai dar mais. Então, a gente já vai lá pra 10. Concorda? Ó lá, 10. Pegar esse menos 6 menos 0, ó. Vai dar menos 6. 0 menos 12 dá menos 12. 8 menos menos 6. Ó. Aqui vai dar mais 6. E 8 mais 6 vai dar, aqui, 14. 14. Depois, 2. O 2 daqui da primeira matriz, menos o 9. Então, vai dar o menos 7. Aí, menos 10, menos 3. Dá menos 13. Fechou. Aqui a gente fez essa conta, então. Agora, vamos pra multiplicação entre matrizes. Multiplicação é um pouco mais complicado, ok? Existem aí uns dois métodos que eu conheço pra multiplicar. Eu uso um método que eu, particularmente, eu gosto mais, ó. Então, eu vou pegar aqui duas matrizes pra gente multiplicar. Repare já que as duas não têm a mesma ordem, ó. Tá vendo aqui, ó? É 2 por 3 e aqui é 3 por 2, ó. Certo? Mas dá pra multiplicar. Já falo sobre isso. Vamos pegar aqui a matriz A e colocar na frente da matriz B. Tá vendo assim, né? Uma da frente da outra. De tal forma que essa ordem tem que ser respeitada. Primeiro a A, depois a D. Que, quando você fala em matrizes, não vale aquela propriedade comutativa, sabe? 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. A gente sabe. 3 vezes 2 dá 6 e 2 vezes 3 também dá 6. Cegado. Agora, em matrizes, não. Se você fizer o A vezes o B, é diferente do B vezes o A, tá? Então, não serve essa propriedade comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto, certo? Agora, pra multiplicar, a gente vai fazer o seguinte. Na primeira matriz, eu vou falar pra você destacar linhas. Então, vai. Linhas, linhas aí. Na segunda matriz, eu vou falar pra você destacar colunas, ó. As colunas, desse jeito. Aí, você vai imaginar, agora, essa primeira linha aqui, multiplicando essa primeira coluna, certo? Quando você multiplicar a primeira linha pela primeira coluna, vai dar, no resultado, o elemento 1,1. Vou repetir. Você pegou ali, ó, a primeira linha com a primeira coluna. Aí, o que acontece? Vai dar o elemento 1,1 no resultado, entendeu? Então, a gente vai fazer essa conta agora da seguinte forma. Veja, eu vou pegar esse primeiro daqui e vou multiplicar por esse primeiro daqui, tá vendo? Vou pegar esse do meio, multiplicar pelo do meio. E o último com o último. Depois, eu somo esses resultados. É assim que a gente multiplica matrizes, ok? Ó, então, vamos lá. Então, esse primeiro daqui com o primeiro de lá. Então, já vai dar o menos 4, ó. Vou colocar o resultado aqui. Aí, menos 3, que é o do meio com o do meio. É vezes, hein? Então, vai dar 6, certo? Aí, 6, positivo, inclusive. Depois, o 0 vezes o 3 vai dar 0. Aí, você soma tudo isso, ó. Vai dar um 2, tá vendo? Então, 2 é o número que vai aqui. Aí, já tá multiplicado, já tá encontrado, digamos assim, o primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna. Agora, a gente vai fazer a linha 1 com a coluna 2, ó. Então, o que vai acontecer? Olha lá. É linha 1, coluna 2. Então, vai dar o elemento 1, 2. Tá certo? Então, vai de novo. Olha lá. Elemento 1, 2. Primeiro daqui com o primeiro de lá. Então, vai dar 0. menos 3 aqui com o 4, vai dar o menos 12. O 0 com 1, dá 0, né? Que é produto. Então, menos 12 mesmo é o resultado que vem aqui. Aí, foi lá. Beleza? Agora, vamos fazer a segunda linha com a primeira coluna. Aí, vai o 4 vezes o menos 2. Vai sempre assim. Vai dar menos 8. O 1 vezes o menos 2. Menos 2. E o menos 5 vezes 3, dando menos 15. Veja só. Somando isso aqui, vai dar o menos 25. E dando, então, o elemento 2, 1. Olha lá. Segunda linha, primeira coluna. Elemento 2, 1. Menos 25. Aí, por fim, a segunda linha pela segunda coluna. Vai dar, olha, esse elemento. 2, 2. Então, 0. Aí, 1 vezes 4 é 4. Menos 5 vezes 1, vai dar menos 5. Somando isso aí, dá menos 1. Fechou. A gente obteve, então, um resultado de uma matriz. Repare a ordem 2 por 2. Ok? Veja. Matriz 2 por 2, a gente já sabia que ia dar. Sabia? Ó. Porque a matriz A é 2 por 3. E a B é 3 por 2. Primeiro, a quantidade de colunas daqui, ó, que é 3, tem que ser igual ao número de linhas daqui, que é 3 também, para existir a matriz produto. E a quantidade de linhas da primeira com a quantidade de colunas da segunda vai dar a ordem do resultado, aí, 2 por 2. Então, aqui, ó, vamos ver essa ideia aí, condição de existência. Nem sempre dá para multiplicar. Sempre. Aqui, os números devem ser iguais, ó, esses de dentro. E os de fora, eles vão dar a ordem do resultado, como a gente viu naquele caso, certo? Então, exemplos, ó, aqui, ó, 2, 2, beleza, e 7 por 3 a ordem. Aqui, aí é igual o exemplo que a gente fez, ó, 3, 3 igual, né, e 2, 2 a ordem. E por fim, ó, 3, 4, não existe, beleza? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Se curtiu, dê um like aí e se inscreva no canal. Obrigado. 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 Obrigado.